E aí, pessoa! Tudo bem? Aqui quem fala é o Paulo Ozaki do Agroresinha Podcast e estas são as reflexões agropodcastais pós-treino. Hoje, dia 10 de setembro, corri 8,76 km em uma hora, o que dá 6 minutos e 50 por quilômetro. E foi um treino tranquilo, né? Treino mais intervalado, mais chegado, as semanas últimas de treinos normalmente elas já vão diminuindo o ritmo. E durante a corrida de hoje, cara, eu tava pensando aqui num negócio que, na verdade, me deixa bastante irritado, vamos dizer assim, né? Sempre tem aquelas pessoas que tudo não é culpa dela, sabe? Aquela pessoa assim que fala assim, Ah, mas hoje tá chovendo, não vou correr. Ah, hoje tá sol, hoje não vou correr. Ah, teve um terremoto na China, hoje eu não vou correr. Ou, ah, eu esqueci o negócio. Mas enfim, cara, você tá vendo esse vídeo e você já provavelmente conhece uma pessoa desse jeito. E toma cuidado se você não é essa pessoa, tá ligado? Porque, olha, é chato pra caramba. De qualquer modo, isso me fez lembrar do complexo de Homer Simpson, tá ligado? Aquele filme do Homer, da família Simpson, que o Homer pega e fala assim, Ah, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser, né? Cara do céu. Enfim, tô dizendo, eu quis trazer isso aqui porque foi uma coisa que eu refleti bastante hoje. Então, se você trabalha com uma pessoa desse tipo, se você é o superior dela, especialmente, você tem que falar isso pra ela. E se você é essa pessoa, cara, espero que não, acredito que não, na verdade, porque você escutou a agresência e não é esse tipo de gente. Cara, muda, velho, porque não é legal, tá certo? Então, vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Não deixe de seguir a gente aqui no canal, compartilhar, comentar. E fica um Deus do de bom e se chover, não precisa moer a horta, não. Tchau, tchau.